Vamos deitar, achar uma posição bem confortável, vamos relaxar o corpo de uma forma que nada incomode, vamos respirar fundo, vamos respirar profundamente, inspira, expira, inspira, e solta bem devagar, você está bem relaxado, bem descansado, vamos imaginar uma luz bem forte em cima do nosso corpo, uma luz violeta tocando todo o nosso corpo, e você sente um calor dessa luz, um calor gostoso, tomando conta de todo o seu corpo, agora imagina essa luz diminuindo seu foco e iluminando apenas os seus pés, você sente o calor dessa luz, limpando todas as impurezas, agora essa luz vai subindo bem devagar em direção ao seu joelho, limpando tudo de ruim, todas as impurezas, e você sente um calor gostoso, tomando conta do seu corpo, e essa luz vai subindo para as suas coxas, e sua cintura bem devagar, aumentando o calor e relaxamento nas suas pernas, e essa luz vai subindo bem devagar, está passando pelo seu umbigo, você continua sentindo seu corpo vibrar, e se limpar de toda a imperfeição, de toda a energia acumulada, e essa luz vai subindo para o seu peito agora, limpando seu coração, de toda a mágoa e desafetos, como é bom essa luz, que aquece todo seu corpo, e essa luz continua subindo, chegando no seu pescoço, limpando todas as impurezas, ela está subindo para a sua cabeça, limpando sua mente, de todos os pensamentos do dia, todas as preocupações, você se sente muito mais tranquilo e relaxado, você sente esse calor gostoso, que tomou conta de todo o seu corpo, e essa luz vem descendo devagarosamente, até o seu pé, como se fosse um farol, subindo e descendo, descendo, limpando todas as imperfeições, tudo de ruim que se acumulou no seu dia a dia, e agora essa luz vai se apagando, e à medida que ela se apaga, uma luz azul vai nascendo do centro do seu peito, e toda vez que você respira, essa luz aumenta cada vez mais, ela pulsa, de acordo com a sua respiração, você se sente totalmente restaurado, energizado, sente uma profunda paz, longe de você, você vê os raízes de sol do fim de tarde, com o céu avermelhado, uma suave brisa, batendo no seu rosto, você escuta o som dos pássaros e animais, que bom, sensação gostosa, você sente o cheiro das flores, tomar conta de todo o seu ser, você começa a caminhar, numa trilha de terra, com o cheiro de terra molhada, ao caminhar, você ainda sente os últimos raios do sol, batendo em seu rosto, aquecendo todo o seu ser, você continua a caminhar por essa trilha, e quando você chega em um bosque, os sons dos pássaros estão cada vez mais altos, aparecendo a melodia em seus ouvidos, você continua a caminhar por esse bosque, ao chegar na entrada desse bosque, e você vê que tem uma descida, no meio de umas árvores, e você começa a seguir, descendo no morro, e você começa a escutar o barulho, de uma água bem distante, você vai caminhando em direção a essa água, os cheiros estão cada vez mais fortes, um aroma gostoso, você acaba de chegar, de frente a uma cachoeira, tão bonita, na queda d'água, tem um arco-íris, e o barulho da água é tão relaxante, você resolve se banhar, você tira sua roupa, entra nessa água, ela está tão quentinha, você vê o vapor que sai da água, você deita nessa cachoeira, e sente renovado, você começa a sentir o balançar das águas, e os pássaros cantando ao fundo, você se lembra, de todas as pessoas que você ama, daquele seu ente querido, daquele sorriso, daquele abraço acolhedor, agradecemos a Deus, por poder estar aqui, vivenciando e compartilhando, essas experiências, a tão bom amar, a tão bom amar, se sente tomado por um amor, a alegria de poder estar vivo, nesse mundo tão belo, esse mundo tão belo, você fecha os olhos, e começa a se lembrar, de tudo de bom que você pode passar, ao lado desses entes queridos, um, você respira fundo, fundo, e relaxa, se respira, e cada vez que você respira, você sente sua consciência, cada vez mais solta, você começa a se desprender do seu corpo, e não quer mais ver com a sua sensação, de tudo de bom, você fica bem sinto, é só um tempo, porque você respira a sua sensação, e quando você respira a sua sensação, porque você respira, funciona um tempo, e quando você respira a sua sensação, ou não precisa estar muito morna, no tempo, não existe! Como é bom estar aqui com você, é tão bom se sentir amado. Você levanta, vagarosamente, o sol já está quase todo se pondo, você coloca suas roupas, e começa a caminhar de volta por essa trilha, você olha para o céu, vê os pássaros voando, o barulho da cachoeira, e continua seguindo essa trilha. Você resolve passar por um outro caminho, em direção ao sol. Na saída do bosque, você se depara com uma linda paisagem, toda plana, cheio de flores e borboletas, você sente a brisa do vento mexendo seus cabelos, e à medida que o vento sopra, você sente seu corpo cada vez mais leve, você se sente flutuando. Você repara, nas borboletas, pousando nas flores, aquele cheiro de terra molhada, que se sente flutuando. Você começa a flutuar, vagosamente, por essas flores. Hum, que perfume gostoso. Você começa a voar, bem devagar. em direção ao sol, voando cada vez mais alto. Você se sente livre de todas as amas que você tem na terra. Você se sente livre de todas as amas que você tem na terra. até que você escuta uma voz no fundo do seu subconsciente. Essa voz está chamando seu nome. Você sente algo tocar seu coração. Você já escutou essa voz em algum lugar? Se sente um arrepio gostoso, tomando conta de todo seu ser. Você começa a voar mais alto, mais alto. Você está vendo uma cidade voando aos céus. Algo que você nunca tinha visto antes. É numa cidade com as casas transparentes, com torres e edificações nunca vistas na terra. E você escuta essa voz te chamar. Você vai voando em direção a essa cidade. Você começa a escutar uma música celestial. Uma música angelical. Você é tomado por uma sensação de extrema paz e amor e harmonia com todas as forças. Você sente que não está mais só. Chegando próximo da cidade, você vê um bosque florido, como uma espécie de altar. Você está com várias pessoas no torno. Você escuta essa voz e uma pessoa se destaca no meio da multidão. Você é daquele familiar que você amava. Ele ainda está vivo. Ele está em espírito te chamando. Você se aproxima e vê todos os seus amigos e familiares que já não estavam mais presentes nessa vida. Você é tomado de imensa alegria de poder encontrá-lo de novo. Você escuta um eu te amo de cada um. de cada um presente ali. Você dá um abraço em cada um. Você é tomado por imensa alegria de poder encontrá-los de novo. saber que você não está só. agora você se sente atraído de volta à terra. Você se despede de cada um. Você se despede de cada um. Agradece por essa experiência de poder ver-los de novo. e começa a voar de volta para a terra. e começa a voar de volta para a terra. Feliz. a hora sabendo que a vida não é uma só. Estamos aqui só de passagem. Você se sente atraído de volta para a terra. e você começa a sentir um profundo solo, um solo cada vez mais profundo. E você está amado por imensa gratidão e felicidade de poder estar aqui presente mais um dia. Vai pegando o solo, vai pegando o solo, sente seus olhos cada vez mais pesados. Pesado, pesado, você flutuando em uma alta e na terra, aproveitando e escutando esse solo angelical. E você está amado. Legenda Adriana Zanotto